Oi, bom dia, gente. Hoje mais um dia aqui no chalé, né, do Samuca. Aqui, cedinho, é sete, uma fraçãozinha agora de manhã. Tô aqui com as galinhas aqui, ó. Galinhas tão aqui. Elas tão aqui. Tá ali, ó. Cadê elas, cadê elas, cadê elas? Tão por lá. Tão aí. Então, hoje é mais um dia trabalhando aqui. E eu quero mostrar pra vocês o plantio, né. Esses dias eu fiz o plantiozinho de... O Marivando me pegou ali, ó. No instante, enxou. É. O plantio de feijão que eu plantei. Eu acho que eu mostrei. A formiga comeu 90%. Eu fui e replantei, né. Aí, como é que ele tá aqui agora? Vou mostrar. O replante não tá produzindo ainda não, mas o grande já tá florando, tá muito bonito. Por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar quando a gente planta, como é legal, né. Tá bom? Pronto. Pronto, aqui, ó. Esse aqui eu plantei o feijãozinho nessas carreirinhas aqui, ó. Aí, nas carreirinhas aí, ó. Isso aqui é feijão. Até naquela árvore grande. Aqui é o replante, né. Plantei aquelas bananas também, ali. Porque até a desocupada é ruim, né. A gente tava nascendo só essa grama. Aí, agora, eu fiquei muito feliz. Quando eu fui olhar ali agora, já tem dele que tá cheio de feijão. Mas, bastante. Quer dizer, se a formiga não tem comido, já tinha muito. Ó, aquelas florzinhas brancas ali, já é do feijão. Tá vendo? Ali, ó. E olha como que tá. A roça e o feijão. Como que tá de feijão. Tá vendo? Quer dizer, daqui a oito dias eu já tenho feijão aqui pra comer. Mesmo dando um pouquinho. Porque não deu todo. Mas, olha só. Essa aqui foi a macaxeira. E ali, ó. Como que tá de bargem de feijão. Eu acho que dá pra ver. Tranquilo, né. Olha aqui. Mas, é muito. Os pezinhos que deram. Como eu plantei, eu botei um pouquinho de adubo. O pouco os pezinhos que deram. Deu bastante. Olha aqui, ó. Ó, tá enramando já. Pra mim, esse feijão não enramava, mas ele tá enramando. De cavinho. Olha aqui, ó. Olha esse outro aqui, ó. Como que tá bonito. Prazer de... De produzir o alimento, né. É muito bom você saber que... Você não depende só de... De indústria, né. Você consegue produzir seu alimento. Assim queira, né. Queira e tenha disponibilidade. Então, isso aqui tudo é feijão. E tão botando ali, ó. Ali também, ó. Isso aqui é feijão que tá dando já. Bastante. Tem chovido muito. Tem chovido muito. Mas... Já tem um pouco. E vou mostrar ali na frente. No outro roçado meu. Onde tem... Onde tem essas florzinhas brancas aqui. Tudo já tá florando pra dar. Entendeu? Aí eu plantei banana. Que nem vocês estão vendo aqui. E, ó. Olha só. A satisfação. É muito legal. Olha aqui, ó. As galinhas tão aqui, ó. As galinhas, elas dão trabalho. Mas ela é muito boa. Porque ela é um controle de praga natural. Elas vão aqui. Aí vem e ela come. Nossas plantação também, né. Que nem as abóboras já tão dando também, ó. Olha lá. Tá vendo aí? Já são as abóboras ali. Já começaram a dar. Olha aí, ó. É assim mesmo. Tudo que é aqui a mais, ó. Tem bastante abóbilinha já. E as galinhas, na verdade, elas ciscam, né. Olha o pé de figo como que tá. Aqui é os pezinhos de coisa que eu plantei. Mas não tá saindo. Aquele pezinho ali é melancia. Tá florando também, ó. Não sei se vai dar. Mas vamos ver. Então, bora lá embaixo pra ver. Vou mostrar uma curiosidade aqui. E essa curiosidade aqui que eu tô dizendo é isso, ó. Isso é um pé de caju. Ele tá cheio de flor. O interessante é que a gente tá no inverno e caju não flora no inverno. Olha aí, ó. Tudo é flor do cajueiro. Muita, muita, muita. Muita, muita, muita. Agora, eu tô achando, não tenho certeza, que eu botei o motor de luz um ano, mais de mês aqui. No pé dele. Então, o motor tava aqui. Então, eu acho que o motor gerava uma quintura e ele entendeu que é inverno e começou a florar. Eu não sei se vai segurar. A lua tá no céu, ó. Não dá pra ver, né? Mas tá lá. Aí começou a florar. Esse e aquele lá. Eu imagino que é por causa do carbono, né? Que ela funcionava pouquinho, mas funcionava, né? Olha aí, ó. Florzinha do cajueiro. Tá bom? Olha a galinha ali, ó. Tá bom. Então, bora lá pra mostrar lá o outro lá. Pra ver. Olha aí, o garapé tá bem cheio. Mas a água tá limpa, né? Muito bonito aqui, ó. É uma satisfação tá aqui, né? Eu gosto muito desse torrãozinho aqui. Gosto mesmo. E olha, aqui onde eu plantei, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A banana tá toda saindo. Isso aqui é a banana Pacovã. É mais nova do que aquela lá, ó. Mas tá toda saindo. E o feijão também, ó. Foi depois que as formigas comeram aquele lá, eu plantei o restante da semente aqui. Só que aqui eu plantei abóbora também, mas não tá saindo os pezinhos de abóbora. Cada uma cova dessa aqui eu plantei, ó. Mas ele não desenvolveu. E eu plantei tudo com adubo. Entendeu? Ó. Aqui era feijão, não nasceu. Ou não nasceu, ou nasceu e o grilo comeu, né? Mas tá bonita. A banana tá saindo bem viciosa. Bem viciosa mesmo. Olha a coisa linda. Olha aí, ó. Olha aqui. Coisa linda que tá saindo. Broleando por dentro da outra. Muito bom mesmo. Então tá aí, ó. É pouquinho, mas isso aqui produzindo já dá um diferencial na qualidade e o prazer, né? Que a gente tem de plantar, né? E colher. Entendeu? Isso aqui é uma carreira de açaí que eu plantei também, ó. Pra proteger as margens, né? Eu plantei, ela tá com uma boa distância aqui, ó. Aí eu plantei. Pensei que ela não fosse pegar, mas tá pegado. Tá vendo? Então é isso aí. Minha jaqueira. E tá lá. Chalézinho que hoje eu vou trabalhar nele. Porque a vantagem da agricultura é isso aqui, ó. Você planta. Enquanto tá crescendo, florando, você vai observando. Que a agricultura é muito de observar, né? Você vai fazendo outras coisas. E eu tô aproveitando pra... Já troquei a calha lá em cima. Do chalé que tava podre. Também tem muitos anos já, né? Aí eu botei manta asfáltica lá em cima. Ali, ó. Ali eu botei manta asfáltica. E... Tô ajeitando, trocando... Umas tábua do assoalho, porque... Por causa da goteira... Aí as tábua vão ficando rindo, hein? E... Aqui nós temos que fazer de tudo um pouquinho. Tirei uns móveis que deu cupim. E tô ali, ó. Aquele móvel lá deu cupim. Eu tirei. Olha lá. A manta asfáltica. E é galinha por tudo quanto é canto. Muito bom mesmo. Aí tô fazendo esse assoalho aqui. Também. Pra poder eu... Eu... Melhorar. Porque aqui... Eu ia fazer de alvenaria, só que é muito caro. Trazer cimento... E a areia pra cá. Aí eu resolvi fazer... Só trocar as talvas que estavam podres, né? Aquele lado lá tava todo podre, essas talvas. Esse aqui... Esse pedacinho tá podre. Eu cortei o pedaço podre. Vou trocar. E vou ajeitando aqui. E vou mostrar como que ficar... Quando terminar aqui... Antes de pintar. E depois de pintar. Eu tive que arrancar que ela tava lá. Que é pra poder passar as peças, né? Mas vai ficar bom. Tá bom? Segue aí. Pronto. Bom dia, gente. Olha aí, ó. Acolhando o jeito aqui, ó. O galo ficou diferente agora, ó. É ou não é? É o gulugulu. Ó, o bicho é feio, né? Iniciar, mas só não tem pavão, né? É, olha aí. Hoje o Samuel está dando início à manutenção do telhado. Nós identificamos que o capote, pela ação do tempo, estava apresentando alguns vazamentos. Então, ele está fazendo a manutenção. Pra que a gente possa dar prosseguimento aqui, nas reformas do chalé. Então, olha lá. Ele está numa altura bem considerada. Pronto, gente. Olha. Esse aqui foi o feijão. A primeira coletinha. Aqueles primeiros, aqueles mais agoniados. Aqueles mais apressados, né? Que deu, ó. Feijãozinho é esse aqui, ó. Eu tirei ele bem maduro e um pouquinho verde. Porque se eu deixar dois, três dias, esses verdes já começam a secar. Ó. Olha lá. Muito bom mesmo. A gente vê que até ela não é injusta, né? Eu gosto, eu pranto, eu colho, eu crio. Eu gosto. Tá bom? Aí, se você gostou desse vídeo, um pouquinho do sítio, um pouquinho do motorhome, um pouquinho da viagem, um pouquinho. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos, né? Que está aqui, ó. Já dá aqui para a gente comer aqui, fazer um baião esse final de semana. Tá bom? Falou, meus amigos. Curta, compartilhe com os amigos. Tchau. Tchau.